O pântano é um pântano. Como que é o barulho do pântano? É o Tico! O que é o seu filho? Vamos deixar ela terminar. Eu! Ela já está terminando. O pântano é aberto. O que é ele? Anda! Cuidado! Já vamos para mais perto. São só três, agora acabou. Só vou mostrar aquela coisinha de pássaro ali. Eu acho que não dá para ver, não. Vamos ver se não tem outro, vai acabar a bateria. Vou colocar mais perto para conseguir ver. Mais um pouco. Perfeito! Já vi uma casinha. Ela tem mais um pouco. Olha o Beatriz! Beatriz, a gente vai ver.